Fala aí, bruxões! Beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como os silos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos vídeos. Você também pode contribuir através do botão Valeu e assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Quando se fala em Albus Dumbledore, sempre existe quem o veja como o verdadeiro vilão da história. Um manipulador de primeira, que usou pessoas pra atingir seus objetivos na luta contra Voldemort. E não só contra Voldemort, mas contra o Grindelwald também. O fato era que Dumbledore era a única pessoa que conhecia a profecia de Trelawney completa. Nem ela mesmo sabia sobre o conteúdo da profecia. Já que profecias reais como essas são feitas de forma completamente inconsciente pelos bruxos. E Severus Snape conhecia apenas uma parte da profecia. A parte que ele ouviu e foi contar pro Voldemort. Na noite em que os Potter foram atacados e Harry sobreviveu, Dumbledore percebeu que o próprio Voldemort, na ânsia de provar que a profecia estava errada, passou a torná-la real. Dumbledore percebeu que a cicatriz que Harry ganhara naquela noite não era uma marca qualquer. A partir daquele momento, ele e Voldemort tinham uma ligação única. E então, Dumbledore suspeitou que havia detalhes cruciais sobre Voldemort que ele precisava saber. Dumbledore tinha certeza que Voldemort retornaria um dia, que aquele não era o seu fim definitivo. Ao ver como Horácio Slughorn ficou completamente aliviado com a queda de Voldemort. Mas de uma forma diferente dos demais, demonstrando uma espécie de alívio. O diretor, sabendo que Tom Riddle tinha sido um aluno muito próximo a Slughorn, desconfiou daquilo. Dumbledore se empenhou ao máximo pra conseguir informações a respeito de Voldemort. Praticamente uma década se passou, e chegou o momento de Harry Potter ingressar em Hogwarts. Dumbledore observou o Harry de perto, e como ele suspeitava, Voldemort realmente tentou retomar o poder e foi frustrado por Harry. No ano seguinte, mais uma tentativa de Voldemort retornar aconteceu. Harry, mais uma vez, frustrou e destruiu, sem perceber, parte da alma do Bruxo das Trevas na Câmara Secreta. E Dumbledore suspeitou que o Voldemort poderia ter mais de uma horcrux. Pela forma como ele tratou aquele diário, uma peça que continha uma parte de sua alma. Uma parte tão valiosa pro Voldemort, e que foi tratada de forma descartável. Durante os acontecimentos daquele ano, o Dumbledore passa a ter ainda mais certeza da ligação entre o Harry e o Voldemort. De como ela era forte, afinal, o Harry demonstra ser um ofidioglota. Algo que era exclusiva de uma linhagem direta de Salazar Slytherin. No terceiro ano, Dumbledore também observou, de longe, Harry aprender a lidar com Dementadores. A descobrir a verdade sobre Sirius. E até ajudou Harry a salvar o padrinho, dando instruções sobre o vira-tempo. Então, no quarto ano, o Torneio Tribruxo acontece, e Harry acaba participando. E cai em uma armadilha, onde ele é levado pro cemitério em Little Hangleton, e Voldemort retorna. Cedrico é morto, e as coisas ficam muito graves no mundo bruxo. Principalmente com a reação do Ministro da Magia, que se mostra irredutível em acreditar no retorno de Voldemort. Então, no quinto ano, depois de todos os acontecimentos, depois do Harry ser atraído pro Ministério da Magia, do Sirius Black ser morto, e o Harry ficar sabendo sobre a tal profecia, Dumbledore finalmente precisa contar o que ele não conseguiu nesses últimos anos. E esse é um momento crucial pra entender que sim, o Dumbledore sabia da ligação entre Harry e Voldemort. Ele tinha um plano em relação a manter o Harry seguro, porque sabia que, em algum momento, ele iria enfrentar o Voldemort definitivamente. Ele precisaria enfrentar o Voldemort definitivamente. Já que um não poderia viver enquanto o outro sobrevivesse. Mas existia uma falha no plano de Dumbledore. Foi essa falha que o impediu de contar antes pro Harry sobre a profecia. Dumbledore se apegou ao Harry, tendo o que justamente Voldemort desprezava e considerava uma fraqueza, o amor. Dumbledore foi adiando, ano a ano, até o quinto ano do Harry, de contar pra ele sobre a profecia. Ele não queria lhe causar mais dor, mais sofrimento. E contar sobre a profecia colocaria um peso enorme no Harry. Pro Dumbledore, pouco importava se no futuro pessoas poderiam morrer com o triunfo de Voldemort, se o Harry estava seguro, se o Harry estava vivo, se o Harry estava feliz. Isso não parece ser uma característica de quem cria alguém pra ser morto. Mas aí nós temos acesso à lembrança de Severus e Snape. E lá fica claro que Dumbledore criou o Harry pra ser morto no momento certo. Snape, inclusive, afronta o Dumbledore, dizendo que ele manteve o garoto vivo pra morrer no momento adequado, criando ele como um porco pro abate. Só tem um detalhe, um pequeno detalhe. O Dumbledore não contava tudo que ele sabia pra todo mundo. Ele não contava 100% das coisas pro Harry, ele não contava 100% das coisas pro Snape, ou pro Sirius, ou pra qualquer outro membro da Ordem. Segundo ele mesmo, ele não achava prudente confiar todos os ovos dele em uma cesta. Principalmente uma cesta que ficava tanto tempo pendurada no braço do Voldemort, que era o Snape. O Dumbledore, por exemplo, não contou pro Snape tudo que ele e o Harry estudavam durante o sexto ano. O que era tão importante na luta contra o Voldemort, mas que o Snape não podia saber. E o Snape fica irritado com isso. Enfim, o Dumbledore não contava tudo pra todo mundo. E o próprio Dumbledore, nessa conversa com o Harry, assume a sua falha no plano. Ele diz que sua fraqueza foi se afeiçoar a Harry e amá-lo como um filho. Protegê-lo e fazer com que sua felicidade fosse maior e mais importante do que a derrota do Voldemort. E por consequência, várias vidas no mundo bruxo. Ok, então se o Dumbledore realmente se afeiçoou o Harry dessa forma, se ele se importava mais com a felicidade do Harry do que com a derrota do Voldemort em si, porque que ele orientou o Snape a contar isso pro Harry, que ele precisava se entregar, que ele precisava deixar o Voldemort matá-lo e se sacrificar pelos outros. E a resposta está em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Quando o Harry está no escritório do Dumbledore, contando tudo o que aconteceu no cemitério, e como, de fato, Voldemort retornou, ele conta que o Bruxo das Trevas utilizou o seu sangue. E nesse momento, o livro nos dá uma dica crucial. Quando Harry contou que Rabicho espetara seu braço com um punhal, Dumbledore se levantou tão depressa que Harry se assustou. O diretor deu a volta à escrivaninha e pediu a Harry que esticasse o braço. O garoto mostrou aos dois o lugar em que suas vestes estavam rasgadas e o corte sob as mesmas. Ele falou que o meu sangue se tornaria mais forte do que se usasse o de outro, disse Harry a Dumbledore. Falou que a proteção que minha mãe tinha deixado em mim seria dele também. E estava certo, ele pôde me tocar sem me machucar, ele tocou o meu rosto. Por um instante fugaz, Harry viu um brilho que lembrava triunfo nos olhos do diretor. Mas no segundo seguinte, teve certeza de que imaginara. Porque quando Dumbledore voltou à cadeira atrás da escrivaninha, pareceu velho e cansado, como o Harry jamais o vira. Esse brilho de triunfo no olhar do Dumbledore, que o Harry imagina ter visto, não era a imaginação. O Dumbledore realmente teve esse brilho de triunfo no olhar, quando o Harry conta que o Voldemort usou o seu sangue pra retornar. E foi o que fez toda a diferença e fez com que o Dumbledore tivesse coragem de prosseguir com o plano. E fazer com que o Harry se entregasse e se sacrificasse. Porque sabendo que o Voldemort usou o sangue do Harry pra retomar a sua forma humana, ele entendeu o grande erro que o Voldemort cometeu. Já que naquele sangue continha a proteção da Lílian. Mesmo que uma parte pequena dessa proteção estivesse correndo no sangue de Voldemort, ele prendeu o Harry à vida. Pra vocês terem noção, a magia do sacrifício da Lílian era tão forte, que o Dumbledore usa uma magia pra estender esse sacrifício até a casa dos Dursley. Porque lá tinha a Petúnia, que era a irmã da Lílian. E elas eram diretamente ligadas de forma sanguínea, né? Irmão é uma ligação muito próxima. Então, o Harry estando sob aquele teto, que tinha o mesmo sangue que a sua mãe, que se sacrificou e deu a vida por ele, ele estava protegido. Então o Voldemort não podia ir até lá, não podia encostar no Harry lá naquela casa. Não podia fazer mal a ele, não podia fazer nada contra ele. Então olha a força disso. E o Voldemort comete o erro de colocar essa proteção no corpo dele. Ele realmente anula a questão de poder tocar no Harry, né? Ele não podia tocar antes. Aconteceria o que aconteceu com o Quirrell, por exemplo. Mas ele usando o sangue do Harry com a proteção da Lílian, ele prende o Harry à terra. Então mesmo que o Harry fosse atacado de forma mortal, o Harry poderia escolher se ele morria, se ele de fato seguiria em frente, ou se ele voltaria. Porque ele ainda estava preso à terra. O Voldemort fez uma espécie de horcrux ao contrário pro Harry. Ele se tornou um horcrux do Harry, a grosso modo de dizer. Então quando o Dumbledore percebe isso, aí sim ele tem coragem de continuar o plano. E era extremamente importante que o Harry não soubesse disso. Que ele não soubesse que poderia sobreviver, porque isso poderia mudar tudo. Não seria um sacrifício. Se você sabe que não vai acontecer nada com você, você vai grandão lá pra situação. O Harry iria grandão lá enfrentar o Voldemort, porque sabia que não ia acontecer nada com ele. Precisava ser um sacrifício. Porque sendo um sacrifício, o Harry, além de tudo, se prova o verdadeiro senhor da morte. Aquele que aceita a morte, não aquele que tenta burlar a morte. Além disso, ele acaba fornecendo a proteção mágica a todos que lutavam contra o Voldemort. Porque isso acontece, os feitiços do Voldemort, depois que o Harry se sacrifica, não são mais duradouros. Tanto que o Harry não sente o Crúcio lançado nele. Tanto que as pessoas que estavam lá no castelo conseguem quebrar os feitiços do Voldemort com facilidade. Tudo isso porque o Harry se sacrificou. Então, o sacrifício do Harry tinha uma grande importância. E quando o Harry está no limbo com o Dumbledore, acontece o seguinte diálogo. Ele tirou o seu sangue, acreditando que isto o fortaleceria. Integrou ao próprio corpo uma parte mínima do encantamento com que sua mãe o recobriu quando morreu para salvá-lo. O corpo dele guarda vivo o sacrifício de Lillian. E enquanto esse encantamento sobreviver, você sobreviverá. Assim como a última esperança de Voldemort. Dumbledore sorriu para o Harry, e o garoto o encarou. E o senhor sabia disso? Sabia o tempo todo? Tive um palpite, mas meus palpites normalmente têm sido muito bons. Então, o Dumbledore não criou o Harry como um porco pro abate. Inicialmente, ele sabia sim que precisava criar e preparar o Harry pra um momento que ele teria que enfrentar o Voldemort e que ele teria que ser morto pelo Voldemort. Já que as horcruxes precisavam ser destruídas. Só que ele não conseguia fazer isso antes de ter certeza que o Harry iria sobreviver. No quinto livro, quando ele conta sobre a profecia pro Harry, tem uma parte que deixa isso muito clara. Então se prepara, porque ela é grande. Há cinco anos então, continuou Dumbledore, você chegou em Hogwarts. Talvez nem tão feliz, nem tão bem nutrido como eu gostaria que estivesse, mas vivo e saudável. Não era um príncipezinho mimado, mas um menino tão normal quanto eu poderia esperar nas circunstâncias. Até ali, o meu plano correra bem. Então, bom, você se lembra dos acontecimentos do seu primeiro ano em Hogwarts tão claramente quanto eu. Você enfrentou magnificamente o desafio que se apresentou. E mais cedo, muito mais cedo do que eu previra, você se viu frente a frente com o Voldemort. Mais uma vez, você sobreviveu. E fez mais do que isso. Atrasou a recuperação dos poderes dele e de sua força. Você lutou como um homem adulto. Senti mais orgulho de você do que sou capaz de expressar. Contudo, havia uma falha nesse meu plano maravilhoso. Uma falha óbvia, que eu sabia, já então, que poderia pôr tudo a perder. No entanto, sabendo como era importante que o meu plano tivesse êxito, disse a mim mesmo que não permitiria que aquela falha o arruinasse. Somente eu poderia impedir isso. Somente eu precisava ser forte. E veio o meu primeiro teste. Quando você estava deitado na ala hospitalar, enfraquecido pela luta com Voldemort. Não estou entendendo o que o senhor está dizendo, falou Harry. Você não se lembra de ter me perguntado, quando estava na ala hospitalar, por que Voldemort tentara matá-lo ainda bebê? Harry confirmou com a cabeça. Será que eu deveria ter lhe contado, então? Harry encarou os olhos azuis e não respondeu. Mas seu coração disparou mais uma vez. Você ainda não está percebendo a falha no plano? Não, talvez não. Bom, como você sabe, preferi não lhe responder. Onze anos, disse a mim mesmo, era muito cedo pra saber. Nunca pretenderam lhe contar aos onze anos. O conhecimento seria uma carga pesada demais, em uma idade tão tenra. Eu deveria ter reconhecido os sinais de perigo, então. Deveria ter me perguntado por que não me sentia mais perturbado com o fato de você já ter feito a pergunta que eu sabia que um dia precisava dar uma resposta terrível. Eu deveria ter reconhecido que estava me sentindo excessivamente feliz em pensar que não precisava respondê-la naquele dia. Você era criança. Criança demais. Então, entramos no seu segundo ano em Hogwarts. E mais uma vez, você enfrentou desafios que nem bruxos adultos tinham enfrentado. Mais uma vez, você se desencombiu melhor do que no meu sonho mais ambicioso. Mas você não tornou a me perguntar por que Voldemort deixara aquela marca em você. Falamos sobre sua cicatriz. Ah sim, estivemos muitíssimo perto de tocar na questão principal. Por que não lhe contei tudo? Bom, me pareceu que 12 anos eram, afinal, pouco mais que 11 pra receber uma informação dessas. Permiti que você deixasse minha presença sujo de sangue, exausto, mas eufórico. E senti um pequeno mal-estar, porque talvez devesse ter lhe contado, então. Mas logo o mal-estar passou. Você ainda era tão jovem, entende? E eu não tive coragem de estragar aquela noite de triunfo. Você está vendo, Harry? Está vendo agora a falha do meu brilhante plano? Eu caíra na armadilha que previra, que dissera a mim mesmo que poderia evitar, que precisava evitar. Eu me preocupava demais com você, disse Dumbledore com simplicidade. Me preocupava mais com a sua felicidade do que com o seu conhecimento da verdade. Mais com a sua paz de espírito, do que com o meu plano. Mais com a sua vida, do que com as vidas que seriam perdidas se o plano fracassasse. Agir exatamente como Voldemort espera que nós, tolos que amamos, façamos. Tenho defesa? Desafio qualquer um que tenha observado você como eu, e eu o tenho observado mais atentamente do que você pode ter imaginado, a não querer lhe poupar mais dor do que você já tem sofrido. Que me importavam as inúmeras pessoas e bichos, sem nome nem rosto, sacrificados em um futuro difuso, se no aqui e agora você estava vivo, bem e feliz. Nunca sonhei que seria responsável por alguém assim. Harry ergueu a cabeça para ele e viu uma lágrima escorrer pelo rosto de Dumbledore e desaparecer em suas longas barbas prateadas. Bom, pra mim fica extremamente claro que o Dumbledore não queria o mal do Harry. Não o criou como um porco para o abate, como muita gente acha. Não foi extremamente manipulador e vil e cruel com o Harry, usando o Harry simplesmente como uma arma contra o Voldemort. Pelo contrário, ele se apegou ao Harry e não tinha coragem de falar o que o Harry precisava fazer. Só teve essa coragem quando ele teve certeza, quando ele teve ali o palpite de que o Harry poderia sobreviver, porque o Voldemort usou o sangue do Harry pra retornar. Dumbledore só era alguém que sabia mais do que qualquer um sobre o Voldemort. Snape não sabia 20% do que o Dumbledore sabia. Por isso, ele, ao receber a notícia de que o Harry deveria se entregar e deveria morrer, fica indignado e questiona sobre o diretor ter criado o garoto como um porco pro abate. Principalmente pelo fato do Snape ter passado anos, a muito contragosto, protegendo o Harry. Claro que ele estava honrando sua promessa. E principalmente protegendo o Harry pelo remorso que ele sentia e parte da culpa que ele tinha pela morte da Lillian. Afinal, foi ele quem contou sobre a profecia. Então imagina, ele é obrigado a proteger o filho do cara que ele odiava na escola. Que lembra ele, todo santo dia tem um certo favoritismo ali, porque é o Harry Potter. E aí, chega no final, ele recebe a notícia. Olha, obrigado até aqui pelos seus sacrifícios, mas o menino tem que dar uma morrida. É por isso que ele questiona o Dumbledore dessa forma. Isso faz com que muita gente acabe tendo essa mesma sensação. Peraí, ô Dumbledore, o que você fez? Você tava criando o moleque pra ele morrer? Então assim, o Dumbledore tinha suas falhas, ele tinha os seus defeitos, assim como todos os personagens de Harry Potter. Mas sua maior fraqueza ainda foi o amor. Então eu, particularmente, não consigo enxergar o Dumbledore como esse vilão manipulador. Eu entendo toda a situação e tudo como ocorreu. Ele era, de fato, um dos maiores bruxos que já existiu e preparou o Harry sabendo tudo que sabia. E teve uma importância enorme na derrota do Voldemort. Eu penso que se ele fosse tão manipulador e cruel assim, como muitas pessoas pintam ele, ele faria de tudo pra ficar vivo e colocar outras pessoas pra morrer no lugar dele, certo? Mas não, ele mesmo se sacrifica ali, ele usa a sua própria morte combinada com o Snape pra fazer com que o Snape seja mais confiável ainda aos olhos do Voldemort. E poder continuar orientando o Harry ali nas escondidas em Hogwarts. E protegendo Hogwarts na medida que ele podia. Ah, Caco, mas ele já ia morrer porque ele tava envenenado lá por conta do anel que ele colocou. Tudo bem, ele já ia morrer. Ok, o sacrifício dele pra morrer pode não ter sido grande coisa, assim, pra galera que pensa e enxerga ele como um manipulador. Ok, respeito isso. Só que, mais uma vez, a galera se esquece por que o Dumbledore estava com a mão envenenada. Justamente pelo grande remorso e arrependimento que ele tinha pela morte da sua família. Porque ele se sentia culpado pela morte da sua irmã. Então, você vê que, mais uma vez, o Dumbledore demonstra coisas que o Voldemort considera como fraqueza. E que alguém manipulador, nesse nível, que pintam como o Dumbledore é, não teria. Sabe, eu considero o Dumbledore, assim, como um bruxo muito poderoso. Que sabia mais do que as outras pessoas e fez o que foi preciso pra que o Voldemort fosse derrotado. Mas na questão dele manipular o Harry e criar ele como um porco pra um abate, ele não fez isso. Definitivamente, ele não fez. E os livros deixam isso muito claro. Mas me conta aqui embaixo, o que você acha? Acha que essa conversa do Dumbledore com o Harry é só ladainha? Ele tava só tentando amenizar ali as coisas? Tava tentando tirar um pouco o dele da reta? Ou ele realmente se afeiçoou o Harry dessa forma que ele descreve? Eu acredito muito no Dumbledore. Deixa seu comentário aqui embaixo, que é muito importante. Sua opinião sempre vale muito, muito, muito aqui no Caldeirão Furado. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Um grande abraço pra você. Muito obrigado pela audiência. Não esquece o like no vídeo. Não esquece de compartilhar se você gostou. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá, Malfeito Feito! E aí